Bom, a avicultura é um dos setores mais tecnificados que existem. Ela compreende vários setores, então a cadeia vírgula é um setor muito diversificado e dentro dessa diversificação você tem uma certa complexidade. Quanto mais diversificada uma cadeia de produção, logicamente você tem diferentes setores atuando nela com as mais variadas influências. O que a gente pode trazer assim como influências? Muitas vezes o grau de tecnificação se corresponde a maior produção. Mas isso não significa que a gente tenha só um modelo exemplar, que seria o modelo ideal de produção avícola. Não, que seria o modelo industrial, é isso mais. Tem a sua importância econômica, mas logicamente a gente tem diversos segmentos, diversas formas de produção avícola no Brasil. A gente vai falar isso que varia de acordo de região para região, varia muito a questão do escomendo do produto, isso interfere bastante na forma de produção. Então a gente vai falar com isso um pouquinho ao longo do curso. Mas a cadeia avícola, ela compreende de setor muito, de vários pontos. Desde a gente pode observar na produção, por exemplo, de frango colonial, galinha caipira, tendo voltado para corte, ou seja, voltado para postura, a produção de ovos. Você tem por trás de toda essa cadeia do produtor para dar esse suporte, você tem onde você tem o maior custo da produção, que é a nutrição. Então a gente vai ver que a avicultura está intimamente ligada com a produção de grãos de uma região. Então logicamente o preço, a diferença econômica dos grãos, dessas commodities, para a produção do frango, ela vai influenciar, vai impactar muito na produção. Por trás disso a gente também, além dessa questão nutricional, que tem uma série de estudos, que tem um grande impacto na produção, a gente também, logicamente, tem a questão da sanidade animal, dos insumos veterinários, a questão da vacina, e também todo o aspecto técnico ligado à sanidade avícola. Tá bom? A gente vai falar mais para frente também. Bom, então o que vocês podem dar uma olhada é o grau de tecnificação que existe na avicultura. A avicultura, comparada às outras culturas de animais, como a bovinocultura, a suinocultura já também está bem tecnificada, mas a avicultura está uma década à frente das outras produções. É onde se emprega a maior parte de tecnificação, a maior parte de tecnologia é empregada na avicultura industrial. Então seja para a avicultura de corte, a avicultura de postura, você tem um emprego altamente de tecnologia. Isso vai envolver tanto de tecnologia, engenharia genética, até a questão do processamento da carcaça, no caso do frango de corte, a geração de uma nutrição de precisão. Tudo isso vai agregando valor ao produto, agregando maior produtividade e, consequentemente, maior rendimento econômico para o produtor. A avicultura é uma das produções mais rentáveis. Logicamente, isso exige investimento também. E também a localização da produção tem uma referência muito grande que a gente vai falar mais para frente também. Um ponto bastante importante na avicultura, e esse acredito que seja um dos grandes motivos que a avicultura também está muitos passos à frente das outras produções, é o grau de melhoramento genético. Então hoje a gente tem um mercado, hoje não, já é um bom tempo, a gente tem um mercado altamente significado na questão da reprodução animal na avicultura. Então você tem linhagens específicas, você tem variações específicas para um determinado produto final. Então você tem animais hoje, precisando de pegar o mercado, que a gente tem linhagens que vai determinar uma ave um pouquinho mais redonda. Você tem regiões, por exemplo, para corte, que é interessante, região de peito, sobrecoxa, que no Brasil você tem um consumo maior, como também nos Estados Unidos e maior parte do mundo. Então você tem uma linhagem própria para esse tipo de produto final. Não esquecendo também da produção, da exportação brasileira. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Então além dessa parte, desses cortes, mas que tem um alto consumo aqui no país, como também lá fora, você também, por exemplo, você tem o mercado chinês que tem um consumo muito grande de peças. Então você também tem uma linhagem específica, e logicamente o manejo interfere muito em você ter ali também esse produto para ser apreciado no mercado exterior. Então é uma tecnificação muito grande e a gente vai falar dessas principais linhagens também mais para frente. Bom, então para a postura comercial, por exemplo, produção de ovos não é diferente. Então você tem aí as linhas, as poedeiras de alta produtividade, de uma linhagem muito melhorada, que vem aí de diferentes níveis de melhoramento genético. Então desde lá das bisavós, das avós, das matrizes, e aí você tem aí os núcleos de reposição, núcleos comerciais, que fazem aí toda uma cadeia de produção avícola. Então isso é muito importante também, a gente vai falar bastante dessas linhagens comerciais ao longo aí do conteúdo, ao longo do curso. Bom, então só para vocês terem uma ideia, esse grau de evolução do melhoramento genético das aves, e você nota em 1957, uma região, principalmente uma região de peito pouco desenvolvida, ou que era o padrão para a época, ou era um objetivo que a exigência de consumo era totalmente diferente do que é hoje. Então você vê aí o que você teve de, não digo melhoria, mas de evolução, de alterações aí na questão do melhoramento genético das aves, e o que nós temos hoje. Então nós temos hoje, para o melhoramento genético das aves, além de ter animais de uma genética top de linha, logicamente a gente tem um manejo adequado para que essas aves possam expressar essa genética de linha, essa genética top. Então cai por terra totalmente aquela questão que vocês provavelmente já ouviram falar, da questão do hormônio no frango, que faz ele crescer demais, que isso é o hormônio, não existe isso, não sabe que é sério, que realmente isso não existe na agricultura, é economicamente inviável você administrar o hormônio, que teria que ser injetável, ou para a bebida, mas provavelmente injetável, para um animal crescer e ter desenvolvimento muscular muito maior. Não, isso é melhoramento genético, puramente melhoramento genético e manejo adequado. Tá bom? Para vocês terem uma ideia desse melhoramento genético, dos núcleos desses reprodutores, aqui são três núcleos aí que a gente tem de produção, de matrizes, de bisavós, que vocês podem ver, eles são isolados, são animais que são isolados, inclusive tendo barreira natural no meio aí, de árvores, de áreas de reflorestamento, por exemplo, que diminuem o acesso de patógenos, então é praticamente impossível hoje você entrar num núcleo de reprodutoras, dentro da agricultura, no caso por uma visita, algo assim. Por quê? Porque é um ambiente altamente controlado, o acesso é muito controlado. Então aqui outras fotos aí, que vocês podem observar, do grau de complexidade dessa estrutura, que é praticamente um único nível do melhoramento genético. Então você vê o alto grau de tecnificação e preocupação com relação ao isolamento também desses animais, para ficar livre de patógenos, já que são animais com valor de ouro. Esses animais são comercializados, eles servem para reprodução. Então aí vem outras situações também, com o avanço da tecnologia na produção avícola. Então isso vai desde a formação do barracão, do galpão de criação, a localização. Então são muitas vezes barreiras naturais, que eu estou falando aí na foto aí de baixo. Isso serve justamente para evitar o acesso ou a entrada de patógenos, por exemplo, numa situação, num grau, numa produção livre de patógenos específicos. Então tem toda uma conscientização relacionada também a essa biosseguridade. Outra foto aí mostrando para vocês o núcleo, principalmente núcleos de reprodutoras, matrizes. Certo? A questão também de biosseguridade, a gente vai falar no finalzinho aí do curso, de avicultura. Então as barreiras sanitárias são extremamente importantíssimas, essenciais, e nenhum produtor que é integrado a uma grande empresa, praticamente ele não se torna integrado se ele não tiver uma barreira sanitária e que seja realmente eficaz. Então você tem para entrar em uma granja, um caminhão que entra, ele passa por esses aspessores, é obrigatório o uso de produtos que em uma concentração específica, tem fiscalização da empresa, então tudo isso de médicos veterinários ou tecnistas, então isso é muito importante. aqui são áreas, muitas vezes para você ir para um núcleo e para o outro, você tem obrigado a tomar banho, elimina totalmente uma roupa, você pega uma roupa nova, limpa, para passar para o outro, fornecida pela granja, macacões, tocas e tudo mais, para você ir para um outro núcleo, ao voltar, passar de um para o outro, novamente sai, descarta, descarta aquilo, retira aquilo, vai tomar banho e pega um novo vestimento. Por que isso é importante? Primeiro, em decorrência da bioseguridade que a gente já falou, segundo, o grau de tecnificação e a exigência das aves, elas são totalmente diferentes de acordo com a fase de crescimento do animal. Então, para isso, você tem diferentes manejos sendo aplicados nas diferentes etapas, faixas etárias, vamos colocar assim, do animal durante toda a fase de criação. Então, a gente vai observar, a gente vai falar disso de cada fase dessa especificamente, que a gente tem a fase inicial, a fase de crescimento, que seria também a fase de produção, principalmente aí na questão das animais de postura, da avicultura de postura, mas você tem na produção de postura, que está essas semanas aí. Então, você tem diferentes fases de criação. Então, logicamente, para cada fase de criação é uma nutrição específica que você vai precisar é equipamentos específicos que você vai precisar. Então, você tem que readequar um galpão de acordo com o avanço com a idade dos animais. Isso favorece bastante aí o quê? Também, você ter o maior controle dessa população de animais aí. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, notem aqui, diferentes exigências nutricionais e manejo, de acordo com a idade e também linhagem. Hoje, existem praticamente manuais técnicos, manuais de como produzir uma determinada linhagem de ave, seja para o objetivo de corte, seja o objetivo de postura também. Ok? Então, só para vocês verem um outro ponto bastante importante, como é um setor bastante complexo e aí emprega muita gente, muita gente mesmo. Então, notem, são diferentes fases de criação. Para cada fase, você precisa de uma nutrição diferente, equipamentos diferentes, muitas vezes galpões diferentes até, dependendo da criação. E para cada, você precisa de o quê? Equipamentos. Então, hoje, a indústria de fabricação de equipamentos para a agricultura, ela é gigante. Então, uma tentando passar à frente da outra em tecnologia, em eficácia, custo-benefício. Então, é uma briga de gigantes, gente. E dentro dessa briga de gigantes, estamos nós técnicos que é que peguem, que compram a ideia ou não para levar para o produtor. Então, é uma das atividades que mais deve, que a gente deve ficar atualizado. Então, a fábrica de equipamentos é um ponto bastante importante. Então, joia. Aqui, só mostrando o tipo de instalação, e há uma forma errônea, por exemplo, de a gente assimilar, que somente propriedades altamente tecnificadas, com tecnologias de ponta, vão alcançar, são altamente produtivas. Não. A gente tem várias situações aí que influenciam na questão da produtividade. Então, de nada adianta uma alta tecnologia, galpões de última geração, com equipamentos de última geração, se você não tiver manejo adequado. Por mais tecnificado, por mais autoprogramado que seja, essas instalações, você tem o papel humano ali, você tem o manejo adequado, você tem que fazer, por exemplo, o trato da cama, do frango, você tem que rever também essa questão, por exemplo, de gaiolas, na questão da cria. Então, isso não deixa de ser altamente produtivo. Muito pelo contrário, tem granjas que ainda mantêm a mesma tecnologia por 10 anos, e continuam sendo altamente produtivas. Então, aí, algumas fotos de equipamentos específicos para a idade, aí dos pintinhos. há uma necessidade também, outro ponto que investe bastante é com relação à limpeza e desinfecção dos galpões, assim como também dos equipamentos. Então, aqui a gente está olhando praticamente o galpão vazio, em período de vazio sanitário, ou para colocar, renovando a cama, de um barracão de frango de corte, com ventiladores, aí você está vendo os bebedouros, as canaletas aqui, comedouros também. Então, uma série diversificada de equipamentos. Aqui, outro ponto bastante importante que a gente vai falar durante o curso, e as aves, elas são muito susceptíveis, é com relação à ambiência, pessoal. Aves são muito predispostas a estresse térmico, em uma privação de nutrição, questão ambiental, de ambiência delas, praticamente torna-se uma produção inviável. Então, assim, o cuidado com a ambiência, da ventilação, renovação de ar, temperatura dentro do galpão, isso é fundamental, a gente vai ver que cada fase tem uma exigência para essas variáveis, e isso é necessário emprego também, tecnologia, e principalmente de manejo adequado. Vai falar mais para frente. Bom, então aí você vê, extensão de automatização, sistemas automáticos, por exemplo, de ambiência, seja aqui com resfriador, vaporizador, seja somente com abertura ou fechamento de cortinas, o ambiente, a gente vai falar aí dos sistemas de ventilação com pressão positiva, pressão negativa, a gente vai falar bastante disso quando a gente vai falar de instalações, tipos de galpão. Aqui só um exemplo aqui para vocês, aqui, um galpão de pressão positiva, linhas livres, aí ventiladores, que a gente vai ver, tem que ter tantos ventiladores para determinar aí um controle dessa ação no puro ambiente, então tem tantos ventiladores, dependendo do galpão, você tem a posição correta de colocá-los, a altura correta, dependendo do nível aí da ave, tá, de criação, um pouco mais para cima, mais para baixo, tem a altura certa aí para ser posicionado, comedoros, bebedoros, a mesma coisa, aqui a gente tem uma ação de postura praticamente livre aí de gaiolas, que é free cage, então você tem aí os ninhos, então comida, bebida, à vontade praticamente, comida colocada aí de tempo em tempo, bebida à vontade, então controle da temperatura da água é importantíssimo, a gente vai falar isso mais para frente, e aqui é um barracão, já mais tecnificado, já mais novo, aí que seria de pressão negativa, então você tem aí hoje que seriam os barracões de maior tecnologia e que nós temos na região aí do campus, Lagoa do Sino, que são as dark houses, tá, a gente vai falar bem disso também, né, e aí os exaustores também que puxam o ar, então praticamente fica um sistema de entrada como também de saída de ar num único fluxo, uma única corrente de ar, então uma velocidade específica para refrigerar o corpo, né, a troca de calor do animal que tem uma temperatura altíssima no começo da criação, tá, aqui são as dark houses, essa foto não está tão legal, mas vocês podem observar aqui que você vê aí uma penumbra, né, os animais eles ficam aí mais na escuridão, tá, porque isso traz maior conforto para o animal, né, menor estresse também para eles, olhem aqui, né, aqui no caso é pressão negativa também, aí não, uma dark house, mas tem aí uma menor, né, um único fluxo geralmente aí de ventilação, tá, então os animais ficam mais calmos, mais tranquilos, a gente vai falar disso mais para frente, então aqui é um quadro geral, um ambiente totalmente automatizado, então tem um controle de temperatura específico de cada setor, de acordo com tantos metros no galpão, vai ter lá um termômetro, né, captando a temperatura que se cair ou aumentar vai fazer com que ligue os ventiladores ou desligue os ventiladores, o ligue, né, tem uma função de ar, né, uma captação de ar, como também a exaustão, tudo isso é controlado, tá, aqui novamente a gente vê a cama, né, os animais aí, ou preparado para receber os animais no galpão, né, e aí quando a gente vai para a agricultura de postura, né, que seria aí uma agricultura um pouco mais tradicional, mais convencional de postura, né, que são as galinhas mantidas nas gaiolas, que ainda se vê muito, apesar de a gente já ter um movimento bastante crescente aí das galinhas free cage, né, livres aí das gaiolas, então mesmo assim você tem essas grandes baterias aí, né, verticais aí para a produção de ovos, tá, que aqui seriam as galinhas livres, tá bom, aqui também, tá certo, então você tem aí diferentes tipos de produção que tem o seu grau, né, você tem a sua importância econômica para a região aí e consegue se manter altamente produtivas, mesmo com essas variações que você tem de manejo, bom, então aqui você tem, por exemplo, o sistema automatizado, né, controlado do animal, então aqui, por exemplo, aqui é o raçoamento, né, onde é fornecida a ração para o animal de forma mecanizada, automática, que vai passando e despejando nas calhas aqui a ração específica, tá, aqui você já tem já o raçoamento já manual, né, não tem, apesar de você ter um carrinho, depois eu vou mostrar uma foto para vocês, a coleta de ovos aqui já é manual também, né, olha lá, coletando os ovos, tá, também, se mantém altamente produtivo, tá, aqui já é uma coleta de ovos automatizada, né, por meio de uma esteira mecânica aí que vai passando os ovos e vai coletando, e vai vindo aqui os ovos, jogando os ovos ali, eles vão caindo em uma calha e vai puxando, enviando para o próprio local onde vai ser processado esse material, seja ele encaixotado ou aí ele vai ser quebrado, produzido só, separando gema, clara, se vai ser leofilizado, se vai ser produzido gema em pó, né, para a indústria alimentícia, diferentes aí formas de processamento que vocês vão ver também no eixo de PPA, tá, aí, os ovos caem aí na esteira, né, vão sendo levados, aí uma foto bem antiga em relação à classificação, né, onde tinha uma esteira para cada nível da gaiola, praticamente isso não vem porque é um custo muito grande disso, né, aí os ovos chegam, são limpos, aqui são hastes, né, de plástico, onde vão fazendo uma escovação, limpeza da, da, dos ovos, aí o encaixotamento, aqui um sistema mais antigo, né, mais em relação à automatização, né, colocado aí nas, nas caixas, tá bom? É uma forma de a gente observar, tá bom? Aqui é outro ponto importante, que a gente vai ter uma aula específica, na verdade vai ter um mesocontrole específico para isso, que é a nutrição de não-ruminantes, e logicamente pega uma boa fatia desse mesocontrole e a nutrição de aves, tá? Então, como são animais diferentes idades, onde você, o animal, ele tem que expressar a sua melhor genética, obviamente você tem um tripé aí, que é a nutrição, né, o manejo nutricional, assim como o manejo técnico, zootécnico, e o manejo sanitário, eles formam o que a gente chama de um tripé, né, da produção, que dá toda a questão das boas práticas de produção animal, tá? Então, você tem diferentes tipos de ração específicas para cada idade do animal, então para a reação pré-inicial, que seria de um a sete dias, isso aqui é para corte, tá, pessoal? Então, de um a sete dias, logicamente você tem ainda o desenvolvimento do sistema digestório do animal, né, que vocês já viram isso em fisiologia, a gente já falou disso ano passado em fisiologia, então você tem uma reação pré-inicial que vai se adequar àquele desenvolvimento do sistema digestório daquele animal para ter uma digestibilidade adequada para fornecer energia adequada e desenvolvimento inicial para o animal. Depois muda, né, a reação inicial, então logicamente isso aumenta com adição, muitas vezes, né, de vitaminas, aminoácidos, os aditivos na ração, outros, você tem o potencializadores na ração, até você ter aí crescimento, a terminação ou ração no estágio final, né, de 36 a 42 dias, 42 dias de vida ou 45 de vida, tá, logicamente você pode ter variações, né, então uma ou mais dietas até entre os níveis aqui, ou por exemplo, muda na terminação, né, onde ou aumenta mais dias de criação ou menor dia de criação para você ter frangos, por exemplo, muitas vezes maiores, como alto grau de desenvolvimento, região de peito, de sobrecoxa, principalmente região, época do final de ano, onde você tem maior produção dessas aves para as festas de final de ano, né, o chester, por exemplo, eles são animais já mais produzidos um pouco mais tempo e como uma dieta mais enriquecida para justamente ter maior desenvolvimento desses músculos, né, do peito, sobre a região de peito, sobrecoxa, tá, uma carcaça até um pouquinho mais avantajada e que logicamente isso está ligado à genética também, à linhagem utilizada para aquela finalidade, para que ele tenha o resultado final, aquele produto final, tá, então por isso que eu falei aqui, depende do cliente, tá, então se vai ser uma granja, que a integradora vai falar, não, esse lote aqui você vai ter que começar a produzir lotes para exportação, é uma outra linhagem, é um outro tipo de nutrição que vai ser dada de acordo com a vontade do país importador, tá, então só para vocês terem uma ideia das exigências nutricionais, né, dos frangos de corte aqui, geralmente os machos são os que mais demandam, né, uma nutrição mais específica, então para um ganho de peso para a idade, ó, de 1 a 7 dias, de 8 a 21, até 46, 43 dias, onde você tem uma faixa de peso adequada para cada animal, né, você espera que tenha X aí de energia metabolizável, que dentro disso você tem uma porcentagem aí dos nutrientes, tá, dos ingredientes aí no caso, proteína, cálcio, fósforo, sódio, cloro, lisina, onde você entra aqui a parte dos aminoácidos, tá, vitaminas, tem uma série aí de especificidades. Bom, aqui o raciocínio, conforme eu falei para vocês, é um ponto mais importante, geralmente as grandes elas são bastante tecnificadas nesse ponto, já que tem que ser uma, uma, né, tem que ser fornecido também uma ração de boa qualidade e também em adequada quantidade, né, porque chega um ponto que o animal vai ganhando tanto peso que a própria estrutura óssea dele não aguenta se você começa a continuar dando ração a todo momento, né, então não é que é uma, uma ração livre, né, a vontade para o animal, não, você tem hora, você tem quantidade certa que o animal tem que comer, tá bom? E outro ponto, essa ração geralmente ela tende a ser mais farelada, ou, mais farelada não, mais peletizada, tá, por quê? Porque a ração farelada, por mais que há uma trituração adequada do milho, nos animais e as aves elas são bastante seletivas, então o raciamento ele tende a ter o quê? Uma boa mistura, realmente a ração farelada é no início da vida, na ração pré-inicial, inicial, mas depois ela é uma ração, a maior parte, acaba fornecendo uma ração peletizada, por quê? Porque ali no pélite você tem a concentração certa dos nutrientes, né, então ele vai ingerir aquele pélite, ele vai, logicamente, ingerir a quantidade adequada naquela proporcionalidade que eu mostrei no slide anterior, bom? Então aí vê as diferentes tecnologias na questão do tratador, então coloca ali no carrinho, vai empurrando, tá? Então você tem diversos tipos de manejo que a gente vai falar ao longo do curso, por exemplo, na postura, limpeza e desinfecção de equipamentos, instalações, a gente vai falar o que uma instalação precisa para receber as aves, né, então preocupação com relação à ambiência, então aquecimento e ventilação dos animais, aqui já manejo de incubatório, geralmente os animais já vêm vacinados, né, no caso da postura é onde você tem uma variação maior da questão de manejo, né, então tá em modificações essa relação do manejo já há um bom tempo, tá ganhando muito espaço a questão do bem-estar animal, então, por exemplo, coloquei até aqui embaixo, a muda forçada é algo que muitas das empresas já deixaram de fazer, eles fazem praticamente uma criação num único fluxo, né, praticamente em toda vida do animal, eles não fazem essa muda forçada, né, essa mudança das penas de forma forçada, que isso acaba indo contra toda a política de bem-estar animal, mas ainda há empresas que fazem, tá, apesar de ela estar aí em proibição, então tem uma certa série aí de manejos sendo utilizados aí, isso aí numa avicultura de postura. Na avicultura de corte você também vai ter o mesmo praticamente tipo de manejos iniciais, vamos colocar aqui preparatórios, limpeza, infecção de equipamentos, a preparação do galpão para recepção dos pintinhos, né, de um dia que sai do incubatório no horário certo, vai chegar no horário certo na granja e chegando ele já tem que ter ração, água, já tem que ter o local certo para eles ficarem, então toda aí a preocupação nos primeiros dias de vida do animal, ele perde muito calor, então você tem uma preocupação muito mais do aquecimento nos primeiros dias, né, de produção na primeira semana, aí, nas primeiras semanas, melhor dizendo, tá, vacinação, geralmente aí o manejo de incubatório já vem certo, então pode variar caso tenha aí problemas sanitários, né, na região, seja por norma, instituição normativa aí dos órgãos governamentais, Secretaria de Agricultura, Ministério da Agricultura, tá, depois você tem um maior controle com relação à temperatura dentro dos galpões, porque aí muda, antes a preocupação era aquecimento, mais pra frente vai ser o quê? Com a maior ventilação, né, esfriar os animais, né, resfriação do ambiente, então ambiência, umidade, ventilação, a gente vai ver que existem equipamentos adequados, manejo adequado, quando, né, ligar ou desligar esses equipamentos, programa de luz justamente para controlar a alimentação, então vai chegar um ponto que a gente na fase de crescimento que o animal tem que continuar comendo e a luz solar, ela tem uma uma influência, a gente vai falar fisiológica disso daí, que estimula o animal a comer e logicamente tem a questão do manejo sanitário, onde a gente vai abordar um ponto bastante importante que é a biosseguridade dos animais, tá, então se a gente for resumir, hoje a gente tem uma grande especificidade, né, eu falei pra vocês que a avicultura, ela é altamente específica e faz com justamente nós tenhamos aí um leque de oportunidades tanto para emprego como também para tecnificação, para estudo muito grande, tá, a avicultura, então entra aí a questão das instalações, né, a aquisição, manutenção de equipamentos, o manejo adequado, né, seja o manejo zootécnico, manejo nutricional, manejo sanitário, a preocupação com a ambiência que está ligada com instalações, equipamentos e a própria genética do animal também, né, então aí tudo tem um ciclo de manutenção de umas boas práticas de produção, tá, pessoal, então eu quero que vocês atentem só essa primeira aula, mas a gente situar onde que vocês estão pisando, né, aí dentro, pra gente ter um papel, um panorama mais geral da avicultura, né, próxima aula a gente vai falar da importância econômica da avicultura no Brasil e no mundo, a gente vê alguns números, vê o papel do Brasil, né, de alto destaque hoje no mundo, já há um bom tempo também, né, e acredito que o Brasil continue sendo a bola da vez por muitos anos aí, dentro da avicultura, na produção animal como um todo, tá certo? Tudo bem, pessoal, fico à disposição de quaisquer dúvidas que vocês tenham, grande abraço, pessoal, até a próxima aula. Música